Zé Neto se revolta com a história do mendigo E faz um desabato, gente Gira a vinheta pra entender Concordo com ele Já falou de começo já Já ia falar, a outra e bonito Vamos tá revoltado também aqui A outra e bonito Bom, eu sou o Guilherme E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Vamos lá, já vai deixando de um like aí, rapaz Vamos atingir quantos likes, Juliana? Ah, eu acho que 3.400 Porque eu gosto de números quebrados Isso aí, 3.400 likes, ajuda a gente aí Isso faz com que o nosso canal aqui Atinga muito mais pessoas E a nossa família do trem bonito aqui Dos inscritos, aumente Exatamente, que a gente quer chegar a um milhão de trem bonito Um milhão de inscritos Esses inscritos maravilhosos Interage, comenta, curte Eu vejo tudo Vocês fazem muita diferença na nossa vida E assim, gente Siga a gente lá nas redes sociais também Porque a gente coloca muita novidade lá É todo momento uma novidade Vocês não perdem nada Exatamente Bom, turma Vamos já direto ao assunto Acredito que vocês acompanharam aí A história do mendigo Do Givaldo, né? Aliás, ela ficou com o mendigo, né? Ela pediu pra ficar com o mendigo No início, virou meme isso, né? Porque tem câmeras de segurança que acabaram gravando o ato principalmente do marido da mulher que acabou agredindo o mendigo Porque também era aquela situação, ele não sabia se a mulher tava sendo abusada ou... Até foi algo muito chocante pra todos nós, gente Algo que não acontece sempre Tem poucas chances de acontecer Acontece que a mulher... Inusitado, né? É, muito inusitado A mulher, né? Que tava passando por um episódio de surto Foi internada, né? Então tá tentando recuperar ali a sanidade Tá tentando recuperar o que tá acontecendo A família dela também tá sofrendo muito E quem ficou livre para dar entrevistas Ele mesmo, né? O ex-mendigo Porque agora ele não é mais mendigo Ele não é mais morador de rua, né? Ele agora está em estado de celebridade Subcelebridade Com mais de 200 mil seguidores Quase, tava tendo quase 300 mil seguidores E dando entrevista aí pra grandes veículos jornalísticos Especificando certinho o que aconteceu no ato Ali, o ato sexual que ele teve com a moça, né? E aí que tá o ponto, na minha opinião, do erro Pô, o mendigo foi inusitado, beleza O mendigo não tem culpa alguma Mulher, pô, até porque você tá na rua ali Uma mulher vem querer, né? Ele que fala coisa consensual Os dois fizeram Pô, o cara vai Lógico que ele vai ali na situação, ele vai, né? Mas o problema, o ponto do erro dele Que ele mostra ser tão intelectual Acho que ali ele falhou E ali ele mostrou que ele não é tão homem assim Como ele foi no ato ali com a mulher Por que que aconteceu? Ele tá com boas intenções Ele quer ganhar um hype em cima de um episódio Que é triste pra mulher, pra família dela, né? É, porque o seguinte Quando aconteceu lá, todo mundo, ah, deu risada Ok Só que a partir dali, nas entrevistas Ele começou a falar detalhes E aí detalhes que como a mulher pedia posições Como ele fez e etc Ridicularizando a mulher Ridicularizando a mulher E todas as mulheres também Porque, na minha opinião Ali ele não fere só a dignidade da mulher Fere a dignidade da família Do marido que não sabia de nada Da criança que ela tem uma filha Imagina essa filha na escola Então assim, tem gente que fala que é mimimi Pô, qualquer coisa hoje é mimimi O cara bateu o carro e morreu é mimimi Não sei o que, o artista fez XYZ mimimi Pô, calma, né? Não é, hoje em dia não funciona assim É bom senso, bom senso E muitos artistas se posicionaram com essa situação Alguns se revoltaram, né? Acharam, assim, totalmente desnecessário O hype que esse homem está tendo E também alguns apoiaram Inclusive fizeram até música Quiseram ganhar ali um hype na internet Exatamente E aí o Zenete se posicionou contra músicas Contra todo mundo que estava angloriando o mendigo E falou isso daqui Gente, então um new hair pro cabelo Cara, é uma situação bem complicada, né? Eu acho que o único que saiu ganhando ali Alguma coisa foi o mendigo, né? Que ele fez Tá todo mundo agora interessado No engajamento dele, no tudo Eu fico com dó da menina E do rapaz também Que fez esse romance Acho que para nós, gente A gente tem que ter Um pouquinho de coração, sabe? Um pouquinho de amor ao próximo Entender que realmente Isso aí foi um problema E esquecer Porque você imagina para essas pessoas A dor Então, gente Vamos só se colocar no lugar do próximo, né? E vamos respeitar Não vamos ficar enfatizando isso Porque a cada dia que a gente enfatiza Brinca Vi muita gente fazer música E fazer tudo É só pior a situação Qual foi a minha maior conquista? E aí, gente Vocês concordam com o Zeneto? Eu acho que é aquela parte mais cômica, né? Mais zoeira do Zeneto Amadureceu muito Conforme foram passando os anos E que ele entendeu como é a internet E agora ele está colocando as opiniões dele De uma maneira tão legal E não que eu ache que ele mudou a opinião dele Por causa da internet Mas agora ele pensa mais antes de falar Ele dá umas opiniões muito mais, assim, maduras Ele tem noção do que ele está falando E eu acho que isso serve para muitos artistas, né? Você está faltando um pouco disso no sertanejo As pessoas pegam umas ondas de hype Que às vezes elas nem param para pensar Se é algo positivo Se não, se está ferindo alguém Se está oferindo alguém E detalhe Esse homem, né? O morador de rua, gente Ele mora no DF, né? Sabia que ele já estudou na mesma escola que eu, cara Eu, quando eu fiquei sabendo essa informação Eu falei, não, vou ter que compartilhar Porque não é possível Que base, hein, velho Que base, viu? Você vê Eu, mas ele é inteligente Ele fala bem igual eu É inteligente, mas também ao mesmo tempo ele é menino Porque na minha opinião Ao ponto que ele estudou Ele faltou a malícia ali também De não expor as pessoas Porque a partir do momento que você expõe uma pessoa Principalmente com detalhes Se ele só fala que Pô, aconteceu A mulher me chamou A gente fez o ato lá Fui espancado e tudo mais Pô, beleza Ele poderia usar esse momento Para mudar a vida dele de uma forma positiva Mas ele está usando totalmente a contrária Ah, mas vamos falar aqui Vergonha dele falar essas coisas Mas vergonha desses veículos jornalísticos Darem hype para esse cara Podcast Flow Band Metrópolis Tudo ali Colocando o cara mais de uma hora Mais de 20 minutos 30 minutos de entrevista O cara explicando o que ele está fazendo Colocar no YouTube Para o povo ficar dando visualização Dá licença, né Vocês pedem respeito Mas também dão palco Para quem não merecia É, mas é o que eu estou falando Assim, é Poderia dar palco Para o cara explicar O que está acontecendo Agora Dar palco para o cara Esculachar a mulher Aí já está totalmente errado Ele está menino Ele está pegador Ele está até querendo forçar Beijo nos outros Beijo nas meninas Que tem um vídeo aí Que ele está tentando beijar a menina Que não quis beijar ele Agora ele está todo meninão Vamos ver o desfecho Dessa história, gente Para as pessoas que falam Que é mimimi Queria ver se fosse com sua irmã Com a sua filha Com a sua mãe Enfim Comenta aí abaixo O que você achou Deixa o dedo no like Parabéns, Zé Neto Tirei o chapéu para você Mais uma vez, rapaz Você está doido Então comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau, obrigado Quero saber a opinião de vocês Comenta aí abaixo Cara, é uma situação Bem complicada, né Eu acho que o único Que saiu ganhando ali Alguma coisa Foi o mendigo, né Que ele fez Está todo mundo agora Interessado no engajamento dele Em tudo Eu fico com dó Da menina E do rapaz Também Esse romance Acho que para nós, gente A gente tem que ter Um pouquinho De coração, sabe Um pouquinho de amor Ao próximo Entender que realmente Isso aí foi um problema E esquecer Porque você imagina Para essas pessoas A dor Então, gente Vamos só se colocar No lugar do próximo E vamos respeitar Não vamos ficar enfatizando Isso que é cada dia Que a gente enfatiza Brinca Vem muita gente fazer música E fazer tudo É só pior a situação E aí E aí Legenda Adriana Zanotto